Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha quem tá aqui hoje, no ladinho, não deixando eu fazer nada pra variar. Nada! Ah, água filha. Você vai tomar água da mãe? Então, gente, hoje começa a minha reeducação alimentar, né? Hoje, terça-feira, dia 15 de janeiro, e eu quero explicar algumas coisas pra vocês. Então, gente, uma das coisas que eu quero falar é que eu não tenho o hábito de tomar café pela manhã, eu não consigo comer de manhã. No máximo, eu tomo um cafezinho preto aí de manhã, e só isso. Então, eu já almoço. E aí, nisso, eu quero aproveitar pra iniciar o jejum intermitente. Que eu me alimento até um certo horário no dia anterior, fico aí aproximadamente 8 a 12 horas em jejum, e aí eu já almoço direto. Eu não posso até fazer muitas horas de jejum ainda, porque ninguém sabe aí, mas eu ainda amamento a Júlia. Ela já está com um ano e dois meses, mas eu amamento. E esse assunto de amamentação é pauta pra um outro vídeo aí que eu quero fazer, porque em breve eu pretendo desmamá-la. Ela não tem mais necessidade, né, gente, do meu leite. Inclusive, ela já mama na mamadeira desde os 4 meses. Ela também já come e mama no peito. Ela não tem mais a necessidade de mamar, né, gente? E sempre a minha vida fica mais difícil, porque ela é muito gruda em mim. À noite, principalmente, é difícil, porque à noite, bem na madrugada, que ela quer ficar ali grudada, e não dá mais pra mim. Eu tenho dormido mal. Eu preciso mudar agora a minha rotina dos horários, fazer com que ela durma mais cedo. Aqui, nós três dormimos lá por volta da uma hora da manhã, é muito tarde. Eu quero ver se eu mudo isso pra conseguirmos levantar mais cedo. No caso, eu e ela, porque o Giovanni levanta às cinco e meia da manhã. E eu quero mudar essa rotina, mas isso é pra outro vídeo. Então, vamos voltar ao assunto. Eu não tomo café, então eu já vou pular direto para o almoço. Então, eu já vou gravar sempre o meu almoço, eu preparando aí alguma coisa. Se eu tiver alguma receita bacana, eu vou passar pra vocês. Então, eu já vou gravar isso. Outra coisa que eu quero dizer, gente, é que eu vou fazer os meus exercícios na parte da tarde. De manhã, praticamente, impossível. Então, de manhã, eu quero levantar, aproveitar ainda quando a Júlia tá dormindo, dar uma geralzinha na casa. Aí, eu consigo fazer o meu almoço. E aí, após o almoço, lá na parte da tarde, eu quero fazer os exercícios. E eu quero trazer pra vocês o que eu tenho em casa. Eu vou mostrar como vai ser a minha rotina. Muitas das vezes, eu quero sair também, caminhar, fazer caminhadas. Tem um bosque aqui perto da minha casa. Quero aproveitar e passear com a Júlia, que ela também é bom pegar um solzinho, uma vitamina D. E a gente dá uma volta e já faz exercícios, ok? Hoje mesmo, eu não sei se eu vou fazer uma bicicleta ergométrica em casa, em uns halteres, fazer braço. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Ou se eu vou pro bosque. Isso é pra decidir depois do almoço. Agora, já são 11 horas da manhã. Daqui a pouco, eu já vou preparar a minha comidinha. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Gente, conto com o apoio de vocês. Eu preciso dessa ajuda. Peguem no meu pé. Mais tarde, eu vou pesar. Vou me pesar pra vocês verem. E eu quero explicar isso também. Hoje, eu vou me pesar só pra vocês verem o meu peso inicial. Mas eu quero me pesar todas as sextas-feiras. Entendeu? Então, hoje é terça. Até sexta, eu já vou começar hoje a minha dieta, minha reeducação alimentar e os exercícios. Não sei quantas gramas vou perder até sexta. Mas eu espero que eu consiga perder aí umas boas graminhas, né, gente? Aí, eu vou me pesar novamente na sexta. E aí, vai contar os sete dias. Levar ali sério. E aí, na próxima sexta, eu me peço pra vocês irem acompanhando. Eu não vou fazer aquela dieta maluca e drástica. E eu quero fazer uma reeducação alimentar. Cortar os meus vícios, as porcarias que Rodoro Gomes já eliminei. Já fiz a compra básica dos meus legumes, frutas e verduras. Gente, como sai caro, mas é uma dieta, hein? Puxa vida, ontem eu gastei uma graninha no mercado, hein? Na feirinha, mas, pro bem da saúde, né? Tem que fazer, tem que gastar. E tomar muita água. Bom, eu já tomo muita água. Eu tomo, ó, acho que é 5 litros de água tranquilamente durante o dia. Eu já tenho o vício, o hábito, graças a Deus, de ficar com a minha garrafinha. Onde eu vou, eu levo a minha garrafinha. E é isso. Deixa eu ver o que eu mais tenho que pontuar. Ah, mais uma coisa. Não vou fazer metas grandes a princípios, não. Porque isso aí pode acabar frustrando a gente. Então, eu não sei como o meu corpo vai reagir com essa dieta, com essa reeducação. Então, a minha primeira meta, eu posso dizer, eu tô na casa dos 90, né, minha gente? Quero sair da casa dos 9, pelo amor de Deus. Quanto mais longe dos 3 dígitos, melhor. Quero voltar pra casa dos 80. Então, essa é a minha primeira meta. E depois vocês vão ver com quantos quilos eu tô, porque eu vou me pesar ali pra vocês darem uma olhada. Então, agora eu já vou ir almoçar. E aí, a gente vai se falando durante o dia, tá bom? Então, entenda que apoia. Olha aí, gente, então, meu peso inicial, 93,700. Hoje é terça-feira, dia 15 de janeiro. E bora começar a nossa reeducação alimentar. Então, eu já voltei aqui com meus preparos. Eu vou fazer uma abobrinha refogada, gente. Aqui tá o meu alho e cebola. Ali, açafrão, páprica picante e óleo de coco. Eu vou refogar o alho e a cebola no óleo de coco. E aí, gente, tá aí o meu almoço. Um prato de salada. Aqui tá meus dois pedacinhos de frango e a minha abobrinha refogada. Gente, olha que lindo que ficou a cor dessa abobrinha. É por causa do açafrão. Gente, se vocês soubessem o quanto o açafrão faz bem pra saúde... Gente, olha só quem acordou e adora uma abobrinha. Ai, a alegria de qualquer mãe nesse mundo, né? Tó, filha. Ela adora uma abobrinha, né, filha? Ai, que alegria. Ai, só tenho a agradecer a Deus. É difícil as crianças comerem verduras, né, gente? E a Júlia ama, ama, ama. Eu fico só agradecendo o papai do céu, né, filha? Agora vamos papar. Então, gente, agora é a hora da verdade. Voltei, agora é a hora dos exercícios. Ai, gente, eu odeio fazer exercício. Mas eu vou fazer. Se não conta a minha vontade, é assim a gente vai começar a mudar. Apresento aqui pra vocês a minha belezinha. Sabe o que é esse daqui? Meu cabide. Virou um cabide durante muito tempo, né, gente? Olha aí, ó. Essa é a hidrométrica. Velhinha, mas funciona bem pra caramba. E também quero, ó, quem tá bagunçando ali, ó, na piscininha de palhinha dela. Vamos ver se ela deixa, porque ela não tava deixando eu em paz com a minha bicicleta. Aqui, ó, gente. Os meus alterezinhos. Esse aqui é dois quilos. Cada um. Então, o que eu vou fazer hoje é a bicicleta só e os exercícios pro braço. Isso aqui, gente, eu tenho. E olha. Não que usei. Mas, gente, eu vou usar. Prometo aqui que eu vou usar, galera. Prometo. Isso daqui, pra quem não sabe, é pra você fazer abdominal. Mas é um abdominal, assim, hardcore, sabe? Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Ai, Jesus. Faltam 13 minutos ainda, gente. Gente, deu. Terminei. Agora vamos desacelerar. Dando a lada. Caramba. Caramba. Vamos parar. Ai, agora saí daqui, meu Deus do céu. Ai, eu não tô sentindo as minhas pernas. Ai, como é triste. Tá enferrujada. Já vamos dizer outra coisa. Quase falha a palavra. Ai, meu Deus. Ai, Jesus Cristo. Ai. Eu fiz. Eu fiz um pouquinho mais de meia hora, gente. Meu Deus do céu. Caramba. Gente, a perna da gente fica mole. Né? Caraca, quanto tempo. Mas é muito bom. Agora eu vou fazer. Uns alterezinhos aí, né? Vou fazer. Deixa eu vir pra sala tomar um ar. Ai. Léo, pimentãozinho. E a dona Julica só aprontando aqui. Filha. Filha. Juli. Olha aqui pra mãe. Cara, ela deixou eu fazer. Vocês acreditam? Tô feliz. Olha só o que eu falei, gente. A minha cor. Vermelho, ó. Igual o sentido. E suando muito. O jogo tá tremendo. É muito tempo. É muito bom. É muito bom. Espero manter o pique. Vamos lá. E aí. Oito, nove, dez, quatro, Acabou, galera Até que fim Gente Acabei de acabar Nossa, galera Tô muito feliz que eu consegui hoje Fiz aí algumas séries de alteres Três de dez de cada Pra começar Não dá pra abusar Porque amanhã eu não mexo os braços Achei pra cá, pro outro Não tem ar Então, gente É isso Eu Não sei, eu acho que Eu vou Eu não sei como é que eu vou fazer Se eu faço os exercícios assim Todos os dias Ou dia sim, dia não Porque nesse início Conforme eu for aumentando A carga Bom, eu tô enferrujada, né Eu sei que Você faz o exercício meio puxado No outro dia você Não se mexe Dói, né Então eu tô querendo fazer Um dia sim E um dia não Exercício Um dia eu trabalho daí a perna Dou uma pausa No outro dia Trabalho o braço Sucessivamente A gente vai fazendo assim Ai, deixa eu acender os dois aqui Melhor Gente, eu quero dizer pra vocês Que já é seis horas Já Melhor Agora eu vou tomar aquele banho esperto E Comer aí uma frutinha Um negocinho Tomar bastante água Me hidratar A gente já volta Gente Rudei então do banho Chega de exercícios por hoje Eu ia fazer uma Porçãozinha de mamão Pra mim, né Comer Mas Já tá um pouquinho tarde Então eu resolvi só fazer um Um suquinho De mamão Olha que coisa mais linda Esse suco Geladinho Fiz com água Só água E não mamão Nada ali Nem adoçante Um pouquinho Naturalzinho Eu vou tomar esse copo Só porque senão Eu não vou conseguir Vai me atrapalhar na janta Porque eu não quero jantar tarde Sabe, gente? Eu quero jantar no máximo Oito horas da noite Se as pessoas aí Acham que é tarde Gente Pois saibam Que eu e o meu marido A gente almoça Janta Sempre lá por dez Dez e meia É bem tarde Então isso não é legal A minha saúde, né Vamos dormir com a pança Cheia Então eu tô fazendo agora Esse intervalo Esse suquinho Aí daqui a pouco Mais pra frente Aí eu vou Vou jantar Minha abobrinha de novo Que eu fiz no almoço Que vocês viram Vou cozinhar uns ovos E uma saladinha E aí eu vou jantar E aí a noite Pra não dormir E se começar a doer Meu estômago De fome, né? Pra saber E aí eu pego E vou fazer um cházinho Hora do jantar E aí, gente Voltei Minha última refeição de hoje Aqui, ó Pra vocês verem Minha abobrinha Com os ovos Minha bacia de salada De alface americana Que eu amo E é isso aí Eu vou temperar Só a quantidade de salada Que eu vou comer E o restante Eu vou Deixar pro Giovanni Temperar depois Pra ele E é isso, gente Mais um dia Que se encerrou hoje Eu tô aqui, ó Editando o vídeo Que é esse vídeo Que vocês vão assistir É o vídeo de hoje Esse aqui é o último Pra finalizar Tô na covilha Amanhã Não sei o que vai acontecer A gente vai gravando E vai mandando Tá? Quero ser eu mesma E desenvolvendo aí A história Conforme for acontecendo Os fatos Então vou postando aí Pra vocês Amanhã com certeza A nossa dieta tá aí E os exercícios Não sei como Eu vou amanhecer Se eu vou amanhecer Com muita dor Se eu vou conseguir Fazer mais exercícios Eu não sei O que vai acontecer amanhã Mas a dieta é certeza Nossa reeducação alimentar Tamo aí Gente Vocês que querem aí Me acompanhar Ver o que vai acontecer Se vocês também Têm força de vontade E querem entrar Numa reeducação alimentar Me acompanhar Se inscreve Ativa o sininho E deixe seu like aí Se você gostou Isso aí já dá Uma ajuda pra gente Isso incentiva bastante A gente criar mais conteúdo Principalmente no meu caso Permanecer aí Certinho nos trilhos Nessa dieta Tá bom? Beijo Até a próxima E aí E aí E aí E aí